Olá meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Sardes Aguiar chegando aqui para dar mais uma dica muito especial para você, você que trabalha com a OmniLife, você que faz esse negócio, eu quero dar uma dica bem bacana, preste atenção. Você está com dificuldade de venda? Sardes, não estou conseguindo vender, está difícil para vender. Gente, está tudo difícil para vender, está tudo complicado, né? Até porque nós estamos num momento muito tenso no Brasil, é política para lá, política para cá, né? Houve fraude, não houve fraude, enfim, então as pessoas realmente estão um pouco assim com medo. De investir, de comprar, de gastar, etc. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho feito um trabalho hoje, sabe aonde? Eu estou voltando lá no meu passado. Tem coisas que vale a pena voltar no passado, tá? Hoje eu estou fazendo um trabalho no posto de gasolina, tá certo? Ali passa a gente o tempo todo, ali nós temos os caminhoneiros, nossos amigos caminhoneiros que precisam de saúde e qualidade de vida. Preste atenção, os caminhoneiros estão cansados, estão ansiosos, os caminhoneiros estão acima do peso, os caminhoneiros estão com trombose, os caminhoneiros têm má circulação, ok? Então assim, é importante você que trabalha com esse produto, com esse negócio, né? É importante você apresentar para ele. Eu tenho feito um trabalho aqui em Curitiba e tem dado muito resultado. Um dia eu encontrei um caminhoneiro, né? Fazendo um trabalho ali no pátio do posto. Ele chegou e falou assim, ah, eu estou um pouco depressivo, estou com um problema sério, não consigo dormir, estou lá estressado, ansioso. Eu vendi para ele os produtos, entre sachês, 15 sachês de cada, Magnus e Starbien, ele também levou 15 sachês de café. E resumindo, 15 dias depois ele foi e me comprou caixas fechadas, já é a segunda compra dele. Ou seja, eles estão precisando de você, eles precisam de nós, eles não sabem o que nós temos nas mãos, ok? Então se você está com dificuldade de vender produto aqui na sua cidade ou no local que você mora, eu te convido, vá para o posto de gasolina, vai fazer o trabalho que precisa ser feito. Mostra para os caminhoneiros que existe algo melhor do que ribite, existe algo melhor do que remédio, existe algo melhor do que eles possam imaginar. Nós temos aí a melhor nutrição do mundo, com alta tecnologia, sem efeito colateral, sem contraindicação. Assim nós vamos ter realmente pessoas com mais saúde, com mais vitalidade, com mais energia e sem consumir talvez alguma substância que fazem mal ao organismo, tá bom? Uma dica para você, vai para o posto de gasolina, vai fazer o trabalho de rua, vai falar com as pessoas, não fica esperando ou tentando pela internet. Tem muitos produtos pela internet, tentando vender pela internet e o seu será mais um. Talvez as pessoas não vão conseguir entender aquilo que você tem na mão, beleza? Vai por mim, compartilha esse vídeo com a sua equipe para que eles possam fazer o mesmo, porque eu, graduado diamante nessa empresa, estou fazendo o que precisa ser feito. Um grande abraço para você, fique com Deus e conte sempre comigo.